Olá meus caros seguidores do canal Acelera Export, eu sou o trader Carlos Moura e mais uma vez estamos aqui para levar um conteúdo para ajudar você no desenvolvimento da sua carreira no comércio exterior. Se essa é a primeira vez que você está visitando o nosso canal, seja bem-vinda e seja bem-vindo. Aproveite agora para se inscrever, é muito simples. Clique também no sininho das notificações e toda semana você vai receber um vídeo com conteúdo novo. Eu também quero te convidar a conhecer o nosso website, o acelerexport.com e lá você vai ter diversos cursos e conteúdos para que você se especialize cada vez mais no comércio exterior. Atualmente nós estamos em uma série de vídeos sobre empregabilidade e nessa série de empregabilidade agora eu vou mostrar para você todos os vídeos que a gente já levou aí, está no nosso canal. Se você perdeu algum, vai lá e assiste, inclusive aqui na descrição estão todos os vídeos. O primeiro vídeo foi esse, nós falamos sobre o representante de empresas internacionais, que é uma função do comércio exterior mais voltada à importação. O segundo vídeo foi o trader internacional, que é mais ligado à exportação. O terceiro vídeo, nós falamos sobre a função de suporte, o analista de comércio exterior, porque tanto o trader como o representante, ele precisa de suporte, suporte comercial e o analista faz isso, está certo? Na semana passada nós falamos sobre o gestor de câmbio. Essa semana, no vídeo de hoje, você vai ver o gestor de operações logística, esse que coordena o transporte, a movimentação de carga, o trabalho com o despachante aduanê. Então, agora você vai assistir na continuidade desse vídeo, está certo? O que ele precisa conhecer para poder fazer um bom trabalho. Então acompanhe o vídeo até o final. Bom pessoal, um bom gestor de operações logísticas, ele precisa entender bem, tá? Como funciona o trabalho de dois profissionais. O primeiro é o agente de cargas e o segundo é o despachante. Então agora você vai assistir esses dois conteúdos. Então começando, agora você vai ver o que você precisa saber sobre o agente de cargas, ok? O agente de cargas. O que é interessante você entender? Existem agentes de cargas internacionais e também agentes de cargas nacionais. Existe inclusive uma sigla que é o NVOCC. Em inglês a gente chama de NVOCC. O que é isso? É um consolidador de carga. É muito importante essa figura. Nem todos os agentes de cargas são NVOCC. O que é importante? Que ele consolida. Porque você que está começando no comércio internacional, principalmente de importação, são cargas pequenas. Então você não vai trazer subutilizando o container. Você precisa otimizar isso. E como é que você vai fazer isso? Através de um agente de cargas que consolida. Então vamos supor que você está trazendo uma carga da China. Esse agente de cargas consolida lá outras cargas para você pagar menos frete. Sai barato. E agora eu vou falar para você dicas de como você vai localizar um bom agente de cargas. Esses agentes de cargas internacionais têm correspondente aqui no Brasil. E se não tiver, você já não contrata. Porque vai ficar difícil. Ele precisa ter um representante aqui. Então existem grandes empresas no mercado. Por exemplo, Asia Shipping é uma. Isso para citar. A própria Federal Express é outra. Faz esse trabalho também. A DHL também faz. A UPS também. Todas essas empresas que eu citei aqui podem fazer consolidação e têm uma estrutura amplamente desenvolvida no mundo inteiro. E onde você pode encontrar? Existe uma feira, a Intermodal, que é uma feira de logística. A Atena Trading e a aceleradora de exportações já participou várias vezes. Aí você está vendo algumas imagens. Lá você com certeza pode se aproximar, inclusive conhecer os portos internacionais, os mais famosos. Você pode localizar bons parceiros, bons agentes de carga nessa feira. De um dos nossos parceiros, que é a Ventana Serra, uma empresa italiana que é um operador logístico. Ele é mais do que um agente de cargas. É um operador. Por quê? Porque eles têm o transporte, o desembarácio aduaneiro. Eles têm tudo. Tá certo? Muito obrigado ao pessoal da Ventana Serra. Então, essa é a primeira questão. Segunda questão que é importante. As conexões pelo mundo. Quanto maior essa rede, melhor vai ser seu custo. Por quê? Porque eles podem oferecer, pela escala de cargas que eles movimentam pelo mundo, melhor preço de frete para você. Como que você vai também conseguir bons fretes? Pela frequência das suas cargas. Se você não tiver frequência, realmente não vai ser o melhor. Então, você tem que começar pequeno, mas tem uma escala. E a frequência mensal, ela é fundamental. Se você importar todo mês, você com certeza vai conseguir melhores tabelas de frete internacional. Outra questão importante é a especialização, tá certo? No caso, por exemplo, a Ventana Serra é um grande operador logístico especializado no segmento automotivo. Eles que importam as peças do grupo Fiat, tá certo? Procure contratar uma empresa especializada. Porque não quer dizer que, porque ele importa autopeças, que vai ser, por exemplo, especializado em trazer carros. Não. Existem operadores especializados para o tipo de carga. Então, por exemplo, se você quer trazer líquidos, tem, como por exemplo, produtos químicos, existem os forwarders especializados. Então, busque encontrar os agentes especializados no tipo de carga que você quer importar. Se a sua operação, ela é uma operação inicial mais simples, também existem as empresas menores. As empresas que já não são a escala internacional, são brasileiros, que vão te dar também um bom serviço, um serviço personalizado e um custo-benefício muito bom também. Para terminar esse vídeo, comprar FOB, ou FOB. Por quê? Porque quando é FOB, esse icoterm, FOB, você que contrata o agente de carga, procure você escolher o agente de carga e não o exportador. Porque o agente de cargas vai fazer parte da gestão da sua carga. Você não vai ficar com todo o risco em cima ou dependendo do seu fornecedor. Tá bom? Bom, pessoal, agora você vai ver o que o despachante aduaneiro faz para você poder fazer essa gestão. Então, acompanha o que faz o despachante aduaneiro. A primeira coisa é o seguinte. O despachante, que é o profissional que vai ajudar a desembaraçar a carga quando ela chega aqui no Brasil, seja no aeroporto ou no porto, ele corre o responsável legal por essa importação. Você, como empresário, a sua empresa, está inscrita, deve estar inscrita no radar, porque senão você não vai poder importar em nome da sua empresa. E o despachante, corresponsável, ele está no sistema da Receita Federal junto. Você deve até pensar, você que está começando agora, dizer assim, ah, eu vou contratar uma empresa que vai fazer isso para mim. Você não tem muito como escapar da responsabilidade legal e tributária. Não tem como, porque a empresa que vai fazer para você vai fazer em por conta de ordem sua. E mesmo que você não faça diretamente o processo, outra empresa vai fazer, o seu nome vai estar nesse processo. E o seu nome é o seu CNPJ. Sem uma empresa, você só vai trazer pequenas quantidades através do sistema de courier, ou do correio, ou as empresas. Para trazer um volume que compense e que faça alavancar o seu negócio, você vai ter que ter um CNPJ. E vai ter que ter responsabilidade legal. Não tem como escapar. Você precisa saber que o despachante vai estar junto com você. A Receita Federal do Brasil instituiu isso. E por que é importante ter um profissional qualificado? Duas coisas é importante. Primeiro, porque esse profissional vai ajudar a classificar a sua mercadoria. Antes de chegar do exterior para cá, ele vai te dar a dica da melhor classificação. E por quê? Porque, de acordo com o produto, existem várias classificações. E a mais correta é aquela que você vai pagar o imposto justo. Um desconhecimento aí, você pode pagar menos, está errado e depois você vai pagar por isso. Ou, por uma classificação errada, você pode pagar mais quando deveria pagar menos. Segundo, o despachante também opera o SISCOMEX, que é o sistema da Receita Federal que gerencia todas as operações de importação e exportação. Aqui nós estamos falando de importação. E aí você me pergunta, por último, Carlos, e como eu faço para encontrar um profissional qualificado que saiba classificar, que seja confiável? E aí existem algumas maneiras. Primeiro, associações. Existem várias no Brasil, inclusive a Associação dos Despachantes e Eduaneiros. Essas associações costumam ser uma fonte confiável, porque elas estão ligadas ao sistema legal. Uma outra forma são empresas idôneas, como, por exemplo, no nosso caso, a aceleradora de exportações pode indicar para vocês. As entidades de classe de uma forma geral e as representações dos consulados das empresas. Essas entidades têm referências. Uma ótima é empresas que você tenha relacionamento comercial, pode até ser um banco, alguma empresa que faz parte do sistema e que indica. Essa indicação é muito melhor. Carlos, e no Google não serve? Não, não serve. Cuidado, porque o Google não sabe quem é o melhor e quem não é. Ele simplesmente vai ver quem mais procura. O Google é muito bom, mas para certas coisas. Para indicar pessoas, ele ainda não tem essa inteligência artificial. Quem sabe um dia. Bom, segunda coisa importante. Sistema para o despacho aduaneiro. Primeiro, existe um sistema que é a TEC, Tarifa Externa Comum, que é onde está todos os códigos de todos os produtos. E é com esse código que a Receita Federal vai cobrar o imposto. O seu despachante precisa conhecer. A Bíblia do despachante é a TEC. A Tarifa Externa Comum lá tem os HS Code, ou Harmonized Code. Esses códigos são internacionais. Tem uma série de números e que lá fora tem uma extensão um pouquinho maior, mas a base do número, a estrutura do número é a mesma. O mundo inteiro trabalha com esses códigos. E é ele que vai dizer quais são os órgãos intervenientes. Por exemplo, se for um produto alimentício, se vai precisar ter uma autorização da Anvisa, se vai precisar do MAPA, que é o Ministério da Agricultura. Na TEC que vai ter o NCM, que é a mesma coisa do HS Code, ou Harmonized Code. Aqui no Brasil chama-se NCM, Nomenclatura Comum, tá certo? Essa nomenclatura é o código do produto. É com ele que vai sair a classificação. E tem que estar correto, porque senão você pode ter uma multa por conta disso. Muito bem. Agora, o que é importante que o seu despachante vai ter que conhecer bem? Primeiro, ele precisa conhecer a DUI, no caso da exportação, que é a Declaração Única de Exportação. Mas nesse vídeo nós estamos falando de importação. Nesse caso tem a DUIMP, que é a Declaração Única de Importação. É um sistema que está dentro do Syscomex, do portal do Syscomex, e que faz todo o gerenciamento eletrônico do desembarasse dessa carga. Então é lá que vai estar a nota fiscal corretamente, é lá que o fiscal vai dar a entrada no processo para pedir, é lá que vai dizer quais são os documentos, se vai precisar certificado de origem para ter uma isenção fiscal, de uma forma geral precisa, ou outro documento. Na DUIMP, você vai registrar tudo. E o seu despachante, ele vai ter que saber fazer isso, porque errou ali, complicou a sua vida. São aí que vai ter as multas. Agora, para terminar esse vídeo, nós vamos falar a respeito do transporte nacional, quando a carga chegou no porto aeroporto, ou se foi fluvial, mas praticamente não tem os principais aqui no Brasil, os modais para a entrada da mercadoria importada, ou é marítimo ou é aéreo. Para você levar do porto aeroporto até a sua presa, você vai precisar primeiro escolher o modal, tá certo? Mais seguro e econômico para você. E como que é o mais seguro e o mais econômico? Primeiro, o aéreo pode ser o melhor para você, dependendo da carga, tem determinadas regiões que podem acontecer roubos, via rodoviária ou terrestre. Então, às vezes o aéreo, por questão de segurança, vai ser o melhor para você. Então, você precisa saber aonde está a sua empresa. Então, o modal vai depender da questão de onde você está localizado. E a segunda coisa é a questão econômica. O aéreo é o mais caro, porque ele é um pouco mais seguro, tá certo? E você tem que ver se o seu cliente vai pagar por isso. Depende do produto, depende do seu cliente, tá certo? Segundo, busque um transporte que seja mais rápido e econômico para o seu cliente, porque todo cliente tem pressa. Não tem cliente que não quer a sua mercadoria rápida, a não ser quando ele não quer. Mas o cliente tem pressa. E você precisa ir rápido e entregar. É uma questão de time to market. Terceiro, trabalhe com empresas que sejam classificadas no OEA. O que é o OEA? Operador Econômico Autorizado. É um sistema da Receita Federal que cadastra empresas que fazem o transporte, a logística nacional e que são consideradas referência por cumprir normas que a Receita Federal determina. Então, nem todas as empresas estão nesse sistema, inclusive é um sistema novo aqui no Brasil. Mas, se você puder contratar uma empresa com essa classificação, é muito bom. Porque a Receita Federal vai ver a sua empresa diferente também. Lembre-se que nós estamos falando aqui de importação. Bom, pessoal. O vídeo de hoje foi esse. Esse trabalho é um trabalho muito importante. A gestão logística é fundamental. Porque a mercadoria que você vai exportar precisa chegar com toda a segurança no destino. E essa coordenação é vital para esse sucesso nessa operação. Tá certo? Na próxima semana, nós vamos falar sobre o comprador internacional. Se você quer assistir esse conteúdo, fique ligado. Dê o seu like. É importante para que o YouTube entenda que tem relevância esse conteúdo. E na próxima semana, mais um conteúdo para você. Obrigado. Sucesso a todos.